A bicicleta, o papai é pedalando O papai é pedalando E a mamãe só na folga Lá vai a ponte Ajuda aí na ponte, a gente vai pra trás Olha pro Lucas, olha aqui Lucas Olha aqui Lucas, o vídeo Dá um hi-fi Segura esse treco Olha a Manu, olha a Manu Olha a Manu Olha pra frente Gag, eu tô filmando ela É Manuzinha, só no parxite Papai G, mamãezinha Para Gag, me devolve esse treco Olha o lago lá Olha o lago